Em nome de time, promoções e eventos Bora vai gremiar o Gatulo Cuidado com o Gatulo Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, onde é que você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, que atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, que atende o seu amor pro seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, onde é que você tá? Me diz aí que eu tô te ligando Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, que atende o seu amor pro seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Eu nunca mais vou te ajudar Eu nunca mais vou te ajudar Eu nunca mais vou te ajudar Obrigado.